Vamos então começar a nossa conversa, a nossa entrevista com o nosso especialista Saulo Gargaglione, mestre lá do Laboratório Nacional de Astrofísica. No ano que vem começa o Ano Internacional da Luz. E nós temos uma questão que eu gostaria de conversar com o Saulo. Saulo, bom dia. Bom dia, Otávio. Obrigado pela oportunidade. E agradeço pela oportunidade de falar sobre um assunto que impacta diretamente a gente. Pois é, a poluição luminosa. Saulo, nós há algum tempo atrás, nós tivemos, já tivemos várias conversas sobre esse tema, e eu fico preocupado, é sempre uma preocupação, havia uma campanha há algum tempo atrás, no laboratório, promovida pelo LNA, e dizia assim, era uma frase que dizia, apague uma luz, uma lâmpada, e acenda uma estrela. Por quê? É meio por aí. A poluição luminosa, que é o que faz acontecer isso. Vamos explicar para as pessoas, basicamente, o que é poluição luminosa. Poluição luminosa é um tema desconhecido de muitos. Está começando agora a fazer parte de livros didáticos de escola. Algumas editoras já nos procuraram sobre o assunto. A poluição luminosa é toda luz que se direciona para cima. O foco a ser iluminado é sempre para baixo, o chão, onde as pessoas vivem. Se você ilumina para cima, você está iluminando energia, você está desperdiçando energia, iluminando onde não deve. E isso causa uma série de impactos, e é desconhecido por muitos os impactos da poluição luminosa. Podia citar alguns? O impacto que eu acredito ser o mais importante, eu chamo de impacto social. É o risco de câncer em mulheres que trabalham em turno invertido. Todo ser humano tem que ter o ciclo claro e escuro bem definido. Você tem que ter o dia claro e a noite escura, que é a hora que as pessoas descansam. Se você ilumina à noite, você atrapalha a produção do hormônio melatonina. E o que ele faz? Esse hormônio melatonina, no caso de mulheres, se você atrapalha a produção dele, você faz com que ele seja diminuído e você aumenta o risco de casos de câncer de mama nas mulheres que trabalham em turno invertido. A situação é interessante também no caso de mulheres cegas, que não tem possibilidade de ver a luz. O caso de câncer de mama é muito menor o índice do que as mulheres que enxergam perfeitamente. Isso é um alerta também para quem troca. A noite pelo dia, né? A noite pelo dia. E a galera também que fica navegando até altas horas, você recebendo aquela incidência de luz a noite inteira, né? E depois você vai dormir durante o dia. E o dia não é totalmente escuro como a noite. É verdade, é verdade. Ou seja, então... Bom, então vamos fazer esse alerta também para quem dorme com televisão ligada. Também. Esse alerta que o Saulo está colocando é uma coisa muito séria, porque não é um chute. Isso aí são pesquisas, são estatísticas que já têm demonstrado essa realidade. Tem, tem. Geralmente são pesquisas internacionais e que são publicadas em locais que você pode saber que são locais legais. Uma outra questão também que a gente pode abordar, que você disse sobre a poluição luminosa e o apagamento das estrelas, é você fazer com que as pessoas percam a visibilidade das estrelas no céu. Você perde a visibilidade e você nem sabe por quê. E isso acontece também porque você está iluminando de forma errada. Esse é um impacto social importante também. Grande parte da população mundial já não tem a visibilidade da Via Láctea, que está aqui acima de nós à noite, e não tem nem ideia da quantidade de estrelas que tem em cima. É verdade, é verdade. Você está citando uma coisa também muito importante. Essa informação eu já tinha obtido também que é o fato de que em alguns países, em algumas cidades, você não vê mais a Via Láctea. A Via Láctea. Saulo, agora nós temos aqui um observatório nacional, que é um dos observatórios, aliás, em termos de Brasil é o mais avançado. Em solo brasileiro é o maior observatório. Não é do Brasil, porque o Brasil participa de consórcios internacionais, do qual a LNA é a Secretaria Nacional. E está entre os mais também desenvolvidos na América do Sul. E ele foi escolhido, eu lembro dessa história, que ele foi escolhido para ser instalado aqui no sul de Minas, por vários fatores, entre eles o céu. A visibilidade do céu aqui era perfeita, praticamente, comparável com outros lugares no mundo onde existem grandes observatórios. Mas isso está se perdendo em função da poluição luminosa da região, Saulo? Isso tem se perdido na época, pela quantidade de pontos de luz nas cidades, isso era muito menor. As cidades têm expandido. A gente tem visto, e eu vejo lá de cima à noite, Itajubá cresceu muito, Pouso Alegre cresceu muito, Campos do Jordão, que era para o lado de lá, da montanha, agora tem virado a montanha para o lado de cá. E a gente tem tentado ações, amigavelmente, para que as administrações públicas tomem conhecimento do fator poluição luminosa e do impacto que ele traz para os cidadãos da cidade e para a astronomia também, que é no caso do Laboratório Nacional de Astrofísica e do Observatório do Pico dos Dias, que é localizado em Brasópolis. Eu sugiro que a gente comente, um dos impactos, uma das coisas que eu acho interessante e curiosa é essa ideia de arquitetos colocar holofotes apontando para o alto. Então ele faz aquela luz assim, rebatendo na parede, então ele dá um realce na parede do, sei lá, do prédio que ele quer. Porém, a impressão que você tem, quando você tem noção de consumo de energia, é que ali está desperdiçando muita luz, porque essa luz, na verdade, está indo para o céu, né? E muitas das vezes também ofusca a visão de quem vai passar por ali e vai observar o monumento também, né? O correto de você iluminar monumentos e fachadas seria de cima para baixo. Se você conseguisse iluminar de cima para baixo, você nunca iria errar o foco a ser iluminado. Agora, quando você ilumina de baixo para cima, e muitas das vezes nas calçadas, onde as pessoas passam, é complicado, porque se você vai passar na calçada, inevitavelmente você vai ter a sua visão ofuscada pela quantidade de luz de cima para baixo. E ali tem toda uma série de complicações técnicas, né? Que você tem que ter um vidro muito forte à prova de pisão, ou você tem que ter um cabeamento que passa pelo subterrâneo, com um holofote à prova d'água e por aí vai. Também, uma série de fatores que tem que se observar e acaba não tendo uma manutenção correta, porque se entra água, acaba criando as bolinhas de água ali dentro e a pessoa não vai limpar. Se começa a pisar e arranha o vidro, muitas das vezes não troca o vidro. E se começa a sujar, entra a poeira também, vai atrapalhar. Então, a quantidade de luz que você jogava no início do projeto, que já era errada, vai diminuir, mas a potência da lâmpada que tem ali é a mesma. Então, você vai desperdiçar energia também nesse fator de perda da luz ali. A gente chama atenção disso porque quem paga a luz dos prédios públicos é você, caro ouvinte. É o contribuinte. É o contribuinte. Então, vamos ficar atentos com essas práticas nos setores públicos, que tudo bem, fica bonitinho, fica bonitinho. A durabilidade, como o Saulo está colocando bem, é menor, a manutenção é maior, a complicação técnica é maior, o custo disso é maior e, além de tudo, provoca poluição luminosa. E, além disso, além desses impactos que a gente citou, no caso, em pessoas, no impacto social, a gente tem os impactos ambientais também, em pássaros, em tartarugas. Quer dizer, às vezes está iluminando árvore que não tem nada a ver com isso. Então, a gente tem um caso de uma associação que foi criada no Centro Financeiro de Toronto, no Canadá. O Centro Financeiro de Toronto é muito iluminado. E essa associação foi criada no sentido de que, à noite, existam políticas para que os pássaros que passam por lá, muitas das vezes, pássaros migratórios, e é o que acontece no pior sentido. O caso de uma noite, Otávio, 10 mil pássaros mortos ou feridos no Centro Financeiro de Toronto, no Canadá. Quer dizer, a luminosidade de baixo para cima, ela também deve desorientar, tirar a orientação de pássaros migratórios, de certa forma. Eles seguiam pela luz natural. Se você ilumina, no caso de torres de iluminação, de prédios que ficam com as vidraças acesas a noite inteira, eles perdem o referencial natural e acabam voando ao redor dos pontos de iluminação ou batem pelo cansaço ou caem exaustos. Muitos morrem e os que não morrem, essa associação capta e cuida dos pássaros. Então, o ideal, Otávio, nesse caso, é que o poder público, associações de engenharia, arquitetos, repensem essa forma de iluminar. Sim, sim. Eu participei de um fórum sobre iluminação pública na cidade de São Paulo, ano passado, mês passado, e agora a bola da vez é o LED. Todos os monumentos que têm acontecido, a maior parte das novas iluminações que têm acontecido, em São Paulo, a ponte estalhada, que foi iluminada, tem a possibilidade de mudança de cor, foi iluminada com LED. Eu tive contato com a arquiteta, que foi a mentora do projeto. Ela iluminou também a Ponta Negra, lá em Manaus. E tem acontecido a consciência em relação à poluição luminosa. Nas novas luminárias, a LED, as luminárias públicas, que vão substituir as de sódio, que hoje a gente tem, as novas luminárias, a nova tecnologia, que deve chegar aqui no Brasil fortemente, dentro de três a quatro anos, a gente vai perder muito menos energia e vai ter um impacto ambiental muito menor. Muito legal. Se a gente comprar as luminárias que vão ser homologadas pelo Inmetro, e se forem instaladas de forma correta. Que o correto é instalar a luminária a 90 graus do ponto de instalação, iluminando para baixo. Sempre. Sempre. E, por outro lado, nós temos aí, para o ano que vem, o Ano Internacional da Luz. O Ano Internacional da Luz. A ONU escolheu 2015 como o Ano Internacional da Luz. Vários países, 35 países, inicialmente, apoiaram a ideia de 2015 ser o Ano Internacional da Luz. O Brasil vai participar e o LNA já tem, já começou as conversas, o mês passado, direcionando a situação nossa, do LNA, em relação à poluição luminosa. Outros institutos, o CBPF, o AN, o próprio Museu de Astronomia no Rio de Janeiro, cada um vai ter um foco em relação ao Ano Internacional da Luz. Agora, qual é o objetivo do Ano Internacional da Luz? O Ano Internacional da Luz, ele tem o papel essencial de mostrar como a luz, o que a luz, como a luz e o que a luz acontece na nossa vida. Você tem um leque enorme de situações em que a luz acontece na nossa vida. O sol, por exemplo, é luz. O sol, o que ele faz? Ele faz a fotossíntese. Você gera energia com a luz solar, com as células fotovoltaicas. A gente caminha para o lado da medicina. Hoje em dia, tudo é laser, praticamente. A cirurgia dos olhos. Se você vai no supermercado, o código de barras, o que é que é? É luz. Verdade, verdade. E, por outro lado, quando isso está, vamos dizer assim, está mal focado, pode, como você colocou, pode acabar prejudicando o meio ambiente e a própria saúde humana. Com certeza. E uma questão interessante que eu queria citar também hoje, a fibra ótica é o que faz toda a comunicação nossa. A fibra ótica é baseada na luz. Exatamente. Bom, está aí. O Saulo, a gente, então, aproveita a oportunidade e chama a atenção das pessoas para esse alerta importante que o Saulo está colocando, porque podemos não só comprometer a pesquisa dos corpos celestes, dos planetas, a pesquisa do céu, como também estão prejudicando o meio ambiente, prejudicando a saúde humana, estamos fazendo aí uma série de, provocando uma série de desequilíbrios, e para administradores públicos e para você, contribuantes, está mexendo no seu bolso. Com certeza. Desnecessariamente. Saulo. A gente tem tentado, nas prefeituras do entorno do Observatório do Pico dos Dias, a gente fez um encontro dos prefeitos em 2008, e é vontade nossa fazer com que isso aconteça em 2015 também, os encontros dos prefeitos. E, mês passado, o Dr. Bruno, nosso diretor, esteve na Câmara apresentando o problema, e foi apresentado um anteprojeto de lei que diminui os impactos da poluição luminosa e está sendo estudado na Câmara Municipal para talvez vire uma lei de poluição luminosa na cidade de Itajubá, que seria muito interessante. É um assunto que dá muita mídia, o poder público ia ganhar muito com isso, porque, como você pode ver, ele impactua N fatores, social, ambiental, econômico. Perfeito. Não, está aí, a gente parabeniza, vamos torcer para que os vereadores tenham luz nas suas mentes para definir as coisas de uma maneira positiva. Edson Wander, tem pergunta chegando aí. O Saulo, aqui a Marina, ela é professora, ela está ligando aqui para parabenizar você por estar trazendo esse assunto, ela diz que está ouvindo a entrevista, está achando espetacular, ela quer parabenizar você e o programa, Otávio, por estar abrindo espaço para falar sobre esse assunto, e ela nunca tinha visto isso por esse ângulo, acha importante demais e diz que está achando o programa, esse assunto espetacular. Muito obrigado, muito obrigado pela... Obrigado, Marina. E a gente tem um material de divulgação também, poluição luminosa, que pode ser retirado na nossa secretaria no bairro das Nações, em Cojubá. As escolas podem ter acesso a esse material, Saulo? Podem. A gente tem uma postilinha e, dependendo da agenda nossa também, a gente pode fazer uma palestra... Muito legal. Então está aí, você, diretor de escola. Está aí, Marina, está essa oportunidade muito legal. Qual é o contato, então, no LNA para conseguir obter essas informações, ou a postila, ou a palestra, Saulo? Pode ligar no nosso número geral mesmo, que é 3629-8100, abordar o assunto, e quem atender com certeza vai direcionar a questão para a pessoa certa. Ok, ok. Saulo, valeu. Obrigado por ter vindo o nosso programa, e foi um prazerza estar com você aqui. Obrigado a você que participou do nosso programa. Obrigado pela audiência. Obrigado. Conversei aqui com o Saulo Gargaglione, especialista em luminosidade, um dos especialistas em poluição luminosa. Ele vai voltar aqui, porque tem muito mais coisa para falar sobre a história da luz. Vamos fazer uma série, porque, afinal de contas, 2015 é o ano internacional da luz. Agradecemos muito a nós.